E vamos que vamos! Após um domingão histórico, a nossa segunda-feira foi daquele jeito, de muita leveza e de muito otimismo no nosso Vascão. Está conhecendo o canal aí agora? Peço aquela moral, se inscreve aí, só apertar esse botão vermelho, deixar aquele joinha e ativar o sininho pra você não perder nada do que acontece no Vascão. Aqui tem notícia e novidade todo dia aí com muita credibilidade. Se inscreve e vamos que vamos! E confesso a vocês que alguns amigos próximos chegaram a me ligar pra saber a respeito de Dedé. Gente, vamos falar sério. Dedé não tem nada a ver hoje com o que é a safra do Vasco. Na manhã, o que aconteceu pra quem não sabe? Na manhã dessa segunda-feira, o Atlético Paranaense dispensou o zagueiro Dedé. O jogador está livre no mercado, mas olha, não existe nada de Vasco e Dedé. Dedé hoje, ali, sem chance, praticamente a chance é até positiva de não vir, né? É negativo, é chance negativa, não vem pro Vasco. Não faz parte dos planos do Vasco ter o Dedé, ainda mais pelo histórico dele de lesão. E há um jogador que teve a marca em 2011, é o trem-bala da colina, é inesquecível, eu sei. Mas o tempo passou e hoje o Vasco não tem ali nenhuma vontade, não tem nenhuma chance do momento de ter o Dedé no Vasco da Gama. Olha, não posso esquecer de pedir a gentileza a todos vocês para estarem baixando o aplicativo OneFootball. O OneFootball te mantém informado de tudo que acontece no Vasco e agora, olha, campeonato alemão ao vivo e de graça. Ali, ó, você vai acompanhar na palma de sua mão. Alex, eu quero ver no computador, pode também. OneFootball, eu recomendo para Android e para iOS. Baixa lá, OneFootball é parceirão aqui do canal. Olha, e quem está fora do Vasco é o MT. Negócio fechado, jogador aguarda ali trâmites burocráticos para embarcar para Portugal e se apresentar ao clube Santa Clara. Agora, o Vasco estará emprestando o jogador MT que sequer conseguiu firmar no profissional. O jogador que a torcida pega muito no pé e cá para nós, com razão, não apresentou um bom futebol no elenco profissional. Que seja feliz lá em Portugal. Gustavo Maia chega amanhã ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco. Para amanhã, o Vasco colocou todos os quatro reforços que chegaram já, quatro jogadores, estarão à disposição do treinador para enfrentar a Ponte Preta. E sabe quem mandou aquele recado oficial para a torcida vascaína? Josh Wander. Ele pediu a torcida um pouco de paciência para essa questão de trâmites. Mas olha que interessante, vou até trocar a tela. Desde o primeiro momento em que o Vasco entrou em nossos pensamentos, foi um prazer encontrar todas as características que buscamos em um clube e em um parceiro. Uma história de pioneirismo nas lutas pela igualdade e respeito às pessoas. O potencial de desenvolvimento de São Januário. Isso me enche de orgulho, hein? A capacidade inesgotável de revelar grandes jogadores, entre muitos outros. Isso é muito mais e é o que o torna o Vasco especial. Por isso, podemos garantir que não vai mudar. Nosso compromisso é manter e respeitar a história do clube. Incluindo sua identidade cultural, uniforme, zino, bandeiras e escudos. Tudo isso permanecerá intacto. Não estamos aqui para mudar tradições. Estamos aqui para respeitá-las enquanto ajudamos a escrever as próximas páginas da gloriosa história deste clube. Mal podemos esperar para começar. Até breve, em São Januário. Olha, eu que sou vascaíno, de coração, chego a arrepiar só de pensar em voltar a ter aquele elenco maravilhoso. E eu tenho essa esperança, meus amigos. É hora de ter otimismo. Vai dar certo. Josuane, conta com essa torcida. Traz jogadores de potencial que eu duvido que estoura tudo. Você não vai dar conta de tanta coisa que vai parecer boa também para você. A torcida vascaíno está muito feliz. Eu confesso a vocês que estou muito feliz. Hoje, um rival nunca tinha batido papo comigo de futebol. Veio falar e dava para perceber nele uma certa, tipo assim, vamos dizer assim, uma dorzinha de cotovelo. Veio buscar uma coisa ou outra para falar que no fundo não daria certo. Eu vou responder para ele. Não deu certo há mais de 20 anos. Agora, primeiramente, eu não estou querendo nem opinião. Quero ser feliz. Vai dar certo. Tudo está caminhando para um lado excelente. Para cima deles, meu Vascão. Uma nova história está por vir. E eu quero ver o meu Vascão brilhando. Quero comemorar Libertadores. Quero comemorar a Copa do Brasil. Brasileirão. Eu quero é isso. Título. Chega de time meia boca. Para cima deles, Josuane. Tamo junto. Vamos que vamos, meu Vascão. Boa noite. Valeu.